O novo site foi desenhado a pensar em vocês e hoje vou fazer uma breve apresentação para saberem o que podem encontrar lá e dar-vos duas boas razões para subscreverem à newsletter. Entre elas, uma subscrição gratuita do Netflix. Olá, eu sou o Tiago e finalmente chegou! Está pronto. Quer dizer, quase pronto. Não, já está online. O site tiagoramos.pt Antes de mais, quero agradecer todo o vosso apoio e pedir-vos desculpa pela demora. Eu sei que não havia nenhuma data, mas há sempre uma expectativa que, por motivos alheios, não foi possível satisfazer. Mas também não queria estar a lançar sem estar tudo perfeito. Claro que ainda há várias coisas para melhorar, mas agradeço a vossa paciência e qualquer crítica ou sugestão é sempre bem-vinda. Então o que é que podemos encontrar no site? No lado esquerdo tenho todos os vídeos e artigos escritos do meu antigo blog, The Opinion, que evoluiu para canal do YouTube e depois mudou de nome para Tiago Ramos e agora volta a ter site aglomerando tudo. E a ideia é mesmo essa, ser um centro que se ramifica para tudo, como Ramos. Ramos, ramifica Tiago Ramos. Ou seja, vão poder encontrar qualquer vídeo ou tema que eu possa já ter abordado na caixa de pesquisa ou nas categorias de live. O normal para já é que cada artigo tenha apenas o vídeo, mas sempre que justificar acrescentarei informação relevante, tipo fotografias com a resolução completa de um telefone, para verem mesmo a qualidade da câmera ou qualquer outra coisa. À direita tem as redes sociais, onde publico novidades diariamente e até do Spotify, que não é uma rede social, mas é onde eu ouço música e ouço bastante todos os dias. Podem seguir-me lá para ver o que eu ando a ouvir, principalmente músicas mais calminhas. E tenho também uma playlist especial onde adiciono uma música nova todos os dias e convido-vos a seguirem-na. Vou deixar os links na descrição ou podem ouvir diretamente a partir do site. Depois tem a secção de descontos, que vou sempre atualizando, bem como a lista de material que uso, como perguntam muitas vezes, e que está ainda em construção. E ainda algumas informações sobre mim e porque criei o canal, se tiverem curiosidade. E finalmente a newsletter, que é talvez o ponto mais importante deste vídeo. Antes de mais, quero dizer-vos que eu detesto spam. E por isso, dediquei algum tempo a pensar nela. E cheguei à conclusão que o melhor seria um e-mail por semana, que sairá ao sábado, às 10 da manhã, e vai contemplar todos os vídeos dessa semana e o desse próprio sábado. Portanto, saiu algum vídeo durante a semana que, por algum motivo, não conseguiste ver, porque também são vídeos especiais, não têm data fixa, ao contrário do sábado. E é fácil perder um vídeo no meio das 500 horas que são postas no YouTube a cada minuto. Por isso, assim, tenho a certeza de que não perdem vídeo nenhum. E ouviram bem, sábado, às 10 da manhã, ou seja, 5 horas antes de sair o vídeo para o público, vai estar em exclusivo na vossa caixa de e-mail. Mas quem não quiser receber a newsletter, vai continuar a ter acesso a todos os vídeos, como tem sido sempre até aqui. E se alguém algum dia deixar de querer receber, também tem lá essa opção, não há problema nenhum. E para aqueles que estiverem subscritos, vou sortear 6 meses grátis de Netflix. Para aqueles que ainda não o conhecem, é um serviço legal que tem milhares de filmes e séries que podem ver quando quiserem e onde quiserem. E se tiverem curiosidade sobre esse serviço e se gostariam de ver um vídeo onde eu explicarei as vantagens e as desvantagens, e se vale a pena aderir, para quem não ganhar o sorteio, claro, então digam-me nos comentários que eu farei um vídeo sobre isso. E para se habilitarem a ganhar, é muito fácil. Basta seguirem o link que está na descrição, confirmarem que estão subscritos à newsletter, se ainda não estiverem, vão a tempo, e depois há outras entradas bónus para conseguirem ter mais hipóteses de ganhar este sorteio, como por exemplo, subscrever ao canal, seguir nas redes sociais. Atenção, não basta visitar a página, como lá está escrito, é mesmo preciso seguir, senão a entrada depois não será válida e não vão ganhar. Mas pronto, isso está lá tudo, é só visitar. E mais uma vez, se tiverem alguma crítica ou sugestão, é sempre bem-vinda. E obrigado por terem assistido a este vídeo, boa sorte no sorteio e até ao próximo vídeo.